Doutor Pimenta aqui, pra você que quer uma opção de hospedagem aqui em Campos do Jordão, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então fica comigo que eu vou mostrar completinho, tintim por tintim. Vou até tentar fazer sem corte pra vocês poderem ver como que é toda a estrutura realmente da pousada hortelã. Dá só uma olhada nessa rua que você já pega pra poder chegar na pousada. Essa paisagem, olha só lá pra cima pra você poder ver. E aqui a gente já vê pousada hortelã, e eu vou mostrar um negócio pra você que me acompanha, mas já vai chegando aí, metralhando aquele like maroto, hein? Se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito, hein? Dá só uma olhada, parei o carro aqui, olha essa vista. Olha que coisa linda que você consegue ver aqui de cima. Isso eu tô falando no estacionamento, tá? Tá tudo muito bem harmonizado. Dá só uma olhada naquela paisagem lá. Agora eu vou levar vocês a conhecer. Eu vou deixar até o quarto por último, tá? Pra vocês poderem ver um pouco mais. Aqui é a parte do estacionamento. Ali embaixo tem outros quartos também. Mais ali na frente tem outros quartos. E os quartos aqui são todos denominados com nome realmente que remete aí essa parte da natureza. Ali, por exemplo, ó, é o hibisco roxo. Tem a calêndula. E ali a gente já tá vendo. Recepção. Então aqui a gente já vai pegar, ó, vai descer por essa escada. Tá uma frase muito, muito bacana ali. Em tudo dai graças. Pra direita fica o meu quarto. Fica também o café da manhã. E aqui tem um chá da tarde. Chá da tarde das três e meia às dezessete. Fabuloso. Pra esquerda aqui tem um espaço magnífico que vocês vão acompanhar agora. Então é só a gente descer essa escada. Bem tranquilo. Bem de fácil acesso. Aqui na frente vocês já vão encontrar os guarda-chuvas aqui. Meu recepcionista fora do normal atendimento aqui. Muito top, hein? E dá só uma olhada nessa vista que vocês estão vendo. Olha, tem esses bancos aqui. É que hoje tá um pouco nublado, já choveu. Mas é magnífico você sentar aqui de noite. Dá só uma olhada nessa paisagem. Tem mais quartos lá em cima que você vai pegar essa vista pra cá. E aqui, ó, você pode ver de noite tem os bancos aqui. A partir das sete da noite, você pode solicitar pra poder tá acendendo os fogareiros aqui no meio. Então você acende, fica com essa vista fabulosa, ó. Tem aqui, tem mais o da frente, tem outro lá. Tem aquelas cadeirinhas, caso você queira ficar um pouco mais despojado. Aqui também tem essas cadeiras, vamos falar umas namoradeiras maior. Nem sei como é que chama isso daqui, né? Então assim, ó, você tem um ambiente muito clean, muito aconchegante, com vista pras montanhas. Essa vista linda, linda, linda. Dá só uma olhada como é a pousada, ó, virada lá pro café. Imagina você fazer aquela foto magnífica, um quadrote aqui pra lá. Não tem, né? É o cenário realmente perfeito. Agora vamos dar uma conhecida por dentro dela, pra vocês também verem o quarto. Aqui, ó, tem mais suítes. Ó, tem mais suítes aqui. Deixa eu ver o nome dessa daqui, ó. Vamos ver. Malva. Essa daqui é a Malva. Não sei se é a Malvadona, né? Mas não é não. Isso daqui tá parecendo aquela parte de Roma. Sabe aquela parte da Europa? Que fica os bebedouros, né? Água saindo. É basicamente isso daqui. Imagina você aqui sentar de noite, colocar o pé pra cima e ficar assim. Fala sério, hein? Eu já me imaginei aqui, isso que eu tô no meu primeiro dia aqui. Agora eu vou... Olha, tem uma... Agora eu vi que tem um balancinho lá no fundo, que é aquele. Eu vou querer mostrar pra vocês verem um pouquinho mais perto. O que tem nessa área bem ampla da pousada aqui. Olha só esse balanço, hein? E olha, vou ficar quietinho um pouquinho, pra vocês poderem entender o que eu tô falando do silêncio que tem nessa paisagem. Como você fica bem zen. Ó, vou ficar três segundinhos bem quietinho aqui. Preste bem atenção, ó. Repararam nisso? Não tem som nenhum. É realmente pra você descansar. E olha, tem uma... Pelo jeito aqui é uma entrada principal, que deve ser alguma suíte. Coisa top, coisa fina lá, hein? Deve ser alguma suíte presidencial. Mas olha isso daqui, ó. Tudo branquinho. É um palácio. Não tem o que falar. E aqui, ó, cheio de samambaia. Tem muita flor aqui, na verdade. Árvore, né? Muita natureza, ó. Samambaia. E tá aqui, ó. Você pega, senta no balancinho aqui, ó. De casal. Ou você que tem filho. Coloca o filho no meio também. E vai trocar ideia. Vai colocar o papo em dia. De noite isso daqui também acende, ó. Deve ficar fora do comum. Agora vamos conhecer a pousada lá dentro, que é lá que tá o meu quarto, pra vocês poderem acompanhar. E já vai deixando aqui embaixo, hein? Se você gostou dessa pousada, se você já esteve aqui ou não. E caso você queira vir pra Campo do Jordão, eu vou também deixar o link dela, lógico, aqui embaixo. Pra você poder tá reservando e conhecer a pousada Hortelã. Bora lá dentro, então. Que lá dentro também é um charme à parte. Que a gente já vai ver o café da tarde que tá tendo ainda. Tá dentro do horário. Tá até um pouco mais esticado, né? Olha só essa bicicleta também com as samambaias aqui em cima, né? Pra poder dar, assim, mais um grau aqui na arquitetura. Aqui, eu já mostrei pra vocês, ó. Essa daqui é a Pitanga. Então realmente é outra suíte, ó. Dá uma olhada nesse lustre aqui pra vocês poderem acompanhar. Olha isso. Que coisa magnífica. Que ali dentro eu vou filmar um pouquinho mais quieto, porque é um ambiente mais zen. Então a gente vai com um pouquinho mais de silêncio. Fechou? Aqui, ó. Como vocês podem ver, tem essa parte de vinhos. Tem também aqui, ó. A carta de vinhos. Tem cerveja artesanal. Então você pode estar escolhendo aqui na carta de vinhos. Ó. Um pouquinho pra vocês terem ideia, ó. Paso de Los Andes. R$ 85,00, ó. Nancur Reserva. R$ 135,00. Tem bastante vinho. Tem da Itália, como eu falei, da Argentina. Los Tibas. Casa Lomata. É um vinho também muito bom. As cervejas artesanais estão aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha, ó. Cerveja Pinhão, Campos do Jordão. Vamos ver qual o outro tipo de cerveja pra quem gosta de uma cervejinha artesanal. Ah, agora eu entendi, ó. Pinhão é o sabor da cerveja e a cerveja, sim, chama-se Campos do Jordão. É que eu não bebo cerveja, então. Tô meio por fora, né? Essa é a avelã. Agora deixa eu ver a outra aqui do que que é. É a avelã também. Aqui tem a parte do abajur, ó. Tem mais decoração na porta. A vista pro jardim. Aqui nesse cantinho fica a lareira. Tem uma televisão benzenha aqui. Então, dá pra você sentar. Vou mostrar aqui agora pra preservar os clientes. Então, tem muita área aqui, ó. Já fica os vinhos também expostos aqui pra você poder tá dando uma olhada. Aqui na minha frente, ó, fica o chá da tarde, onde é servido também o café da manhã. Nesse espaço todo. Sempre muito bem florido. E só que vocês não dá pra sentir o cheiro. Pra vocês verem a essência que tem aqui na pousada hortelã. Tem também essa parte aqui, ó. É bem artística, com os passarinhos desenhados. Pode ver que é tudo muito bem desenhado. Muito bem alinhado e organizado. Tem os quadros aqui complementando a parte da arquitetura. São móveis que a gente consegue ver também, móveis mais antigos, móveis rústicos. Móveis que combinam bastante. Olha essa corujinha, que bonitinha, dentro da casinha. Vou até dar uma olhada nela. Olha isso, parece real, né? O chá da tarde, ó. Lógico, ele é um pouco mais ínfimo do que o café da manhã. Que é muito mais servido. Tem uma aguinha saborizada aqui. Aqui você tem água quente. Você também tem o café. Depois você tem algumas opções aqui de pães. Tem bolos, ó. Bolo de, eu acho que é cenoura. Aqui não sei se é banana, o que que é. Bolo de chocolate. Aqui é o restante do espaço. Se quiser pode pedir pra levantar as persianas ali. A lareira pode pedir pra colocar fogo. Aqui eu vou te mostrar uma outra salinha que tem aqui do lado, ó. Os lustres continuam muito lindos. Esse quadro do leão. Esse me deixou apaixonado. Deixa eu ver se aqui vai ser um reflexo, ó. Olha que quadro lindo. Imagina essa encarada em você. Aqui é uma outra sala mais zen. Uma sala pra você vir, uma sala privada. Você vem, fecha a porta. Tem Netflix, tem Amazon Prime totalmente de graça. Aqui os canais abertos, fechar tudo aqui, tá liberado. Então Amazon Prime, Netflix, você não precisa nem esquentar. Tá tudo liberadinho. Dá só uma olhada nessa sala. Tem mais lustres, o passarinho. A gente vê ali, ó, mais iluminação cênica. Esse sofá. Aqui, como eu falei, tô mais baixinho. Que tem gente aqui. Então a gente tem que realmente ficar num ambiente mais zen. Mas olha lá, tem a poltrona. Não sei se é a poltrona do papai. Eu acho que é a poltrona do vovô e da vovó, né? Poltrona de balança. Eu vou sentar naquilo porque lá é antiga pra caramba. Mais um abajur no canto, ó. Uma TV, eu deduzo que deve ser uns 60 polegadas aqui. Tudo muito bem organizado. Atendimento impecável. TV de alta definição. Então, ó, eu tô num cafezinho da tarde aqui. Já limparam a mesa que eu estava. Agora eu vou mostrar o quarto que eu estou. Simplesmente, ó, peguei da recepção. Que eu fui pra esquerda, que é o jardim. Virei pra direita e vim pro quarto. Isso daqui é um show à parte, tá galera? É a máquina aí da Nespresso, né? Que é da Nescafé. Que tem, olha, expresso, curto, duplo, americano. Caputino, café com leite, café com leite curto. Tem também achocolatado Nescau. Caputino, achocolatado com alpino, mocatino do padre. É do padre, acho que chama mesmo, né? É achocolatado do padre. Não paga nada, tá? Já tá tudo incluso. Só pegar. Você vai pegar pratinho, xícara. Ali naquele armário. É tudo muito bem organizado. Só você vir aqui, ó. Abre. Tem talher, tem os pratinhos, tem as xícaras. Vai lá e se servem à vontade. Então você não tem preocupação. Não tem que ficar colocando moedinha nem nada. Agora aqui, ó. Aparentemente é um jardim de inverno que fica aberto. O estacionamento, ó. Tem os carros lá em cima por onde eu passei. Aqui tem a sala que eu acabei de mostrar pra vocês. E aqui no corredor eu vou lá no meu quarto. Aqui continua obras de arte, os quadros na parede. Tem mais... Tem mais... Isso daqui parece... Parecia até ser um rosário, né? Mas é alguma coisa que remete aí, sei lá, essa vibração, essa positividade do hortelã, da natureza. Aqui tem algumas que são tulipas, né? Artificiais. Aqui é o quarto camomila. Aqui, ó. Tem mais uma escada. Que, sei lá, deve dar pra mais alguns quartos. Aí em cima também. Sempre com obra de arte, né? Eles prezam muito isso daí. Aqui tem, ó. Isso daqui é como se fosse uma exibição do que os caras guardaram. De todo jeito são peças. Algumas aqui devem ser de cristal. Aqui seria como se fosse uma cristaleira, né? Não sei nem como é que chama isso daqui, mas é uma estante, né? Olha aqui, tem esses porta-bala de túnia que é gigante. Praticamente não sei como é que chama essa bomboniera. E na verdade, olha aqui os elefantinhos, ó. Isso daqui dá sorte, hein? Tá vendo? Só que o elefantinho sempre com o bumbum virado pra porta de entrada. Ali tem mais... Eu não sei, mas deve ser bomboniera. Tem parte também pra colocar flor. Isso daqui acho que é umas flores que eu colocava dentro. Que parece que ela demorava pra morrer, né? Tem alguns livros ali também. Tem... Não sei como é que chama. Candelabra. Acho que é pra te colocar vela, né? Tem várias coisas aqui, ó. Diferenciadas. Assim, vamos conhecer o quarto pra vocês poderem ver. Olha os periquitinhos. Que bonitinho esse daqui. É todo cromadinho. Tem mais livros ali. Aqui, ó. Mais quadros, ó. Vocês conhecem artista aqui? Merival. 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 Acho que é 92. É uma obra de arte antiga. Você sente que é no tecido ainda, ó. Aqui é uma obra de arte pelo jeito que são colhedores... Não, pelo jeito não. Do mesmo caro, ó. Só que de 86. Onde será que vale uma obra de arte dessa daqui? Vocês que manjam aí, sabe dizer? Uma colheita de café, hein? Essa é a suíte camomila. E aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês o meu quarto. Que é o erva doce. Tem esse penduricalho aqui que eu não lembro. Que, aliás, eu achei que fosse o rosário. Não sei pra que que é. E eu vou mostrar a minha suíte agora. É uma pena que... Ó. Aqui é aquela chave. Estilo da avó ainda. Aquela chave antiga, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá tirada aqui, porque a taxa é o buraco. É que não dá pra sentir o cheiro. Mas olha isso daqui. Maquininha da Dote Gusto. Já vem com duas cápsulas aqui. Acabou a cápsula. Pede na recepção. Eles vêm e repõem. Tem frigobar. Deixa eu ver o que tem no frigobar. Se tá abastecido já. Isso eu não chequei. Ah, tem sim. Refri e água ali. Depois dá pra pedir mais. Aqui tem uns copos pra você poder estar usando. Tem um aquecedor aqui a óleo. E aí aqui tem uma mesinha. Televisão. Como eu falei, Netflix e Amazon Prime totalmente liberado. Tem também um guarda-roupa aqui, que já que eu vou abrir pra gente ver, ó. A antena da TV digital tá lá em cima. Aqui está a cama king size, né? Do quarto do amor. Com aqueles abajur. Poxa vida, hein, galera. Vou dizer, hein. Aqui é quarto pra fazer mais um fio, hein. Olha pra vocês verem a pegada que é o quarto aqui, hein. É show de bola. Aqui tá a cama do meu menino. Deixei até minha carteira com notebook aí que eu tava fazendo alguns ajustes aqui online no canal. Aqui, ó. Vamos ver se abrir a janelinha, se dá pra alguma coisa. Ah, aqui vai dar pra um jardinzinho. Dá pra ver bem pouquinho. Parece uma casa o quarto, né? Peleguinho no chão. Aqui, como eu falei, tem o material de banho, ó. As toalhas. Tem aqui pra você colocar essas gavetas aí. Tem uma mantinha. Aqui, ó. Tem essa parte aqui que eu perguntei a shampoo, condicionador. Vamos ver o que tem na gaveta aqui. Aqui acho que é só gaveta. É só gaveta pelo jeito. Aqui tem esse pelego. Imagina só. Dá pra... Ó o estilo que o pai tá, hein. Pra vir em campo do Jordão. Tênis. Pai. Vamos que vamos aí. Olha esse pelego. De noite aqui, pra você sentar. Coloca pra ler um livro. De repente pega o celular. Ou o próprio notebook. Enfim. É fantástico. Não tenho o que falar. Essa acomodação que eu estou. Agora dá uma olhada porque que eu falei que parece uma casa. Aqui tem pra você pendurar as roupas caso você queira. E o banheiro. Sinceramente. Eu tenho que andar tudo isso daqui. Eu já vou voltar pro quarto que a gente tá terminando o vídeo aqui, ó. Vamos rapidinho. Aqui tem mais cômoda pra você pôr as coisas. Isso daqui é pra você pôr a mala. Pode pegar, levar pro quarto. Usar aqui do jeito que você preferir. O banheiro ainda tem arte, ó. Pra vocês verem. Então você vai seguindo reto. E tem arte o banheiro. Aí você chega. O banheiro já é um pouquinho mais ínfimo, tá? Tem o box aqui. Tudo certinho. Ó. Um banheiro também que a gente vê louça. Aqui tem o secador de cabelo. Todo quarto é 210. O secador é 220. E aqui tem essa pecinha de um banquinho de madeira. Realmente ali tem o papel. Tem a parte de maquiagem. Então é bem tranquilo. Isso daqui é uma porta que não abre. Vou voltar pro quarto. Só pra gente poder finalizar o vídeo. Porque eu vou querer saber de você aí. Comenta agora pra mim o que que você achou dessa acomodação aqui. O que que você achou da pousada Hortelã aqui em Campos do Jordão. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você reservar. E eu quero saber. Você já veio aqui pra Campos do Jordão? Escreve aqui o que que você achou de Campos do Jordão. E mais uma coisa. Você já ficou nessa pousada Hortelã? Se já, comenta aqui pra mim também. Mas se você ainda não veio, a experiência é fantástica. Desde a reserva até a sua estadia. Que é aquele amargo gosto na hora de ir embora. Porque o atendimento é impecável do início ao fim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez meu muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Sucesso pra você que me acompanha. Vamos pra cima. Tamo junto. E é só o começo. Valeu! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri